Aí! Conexão BHC, MC Morena, pega o demote 10G no beat Menina safada, mostra que é treinada Bronto no castelo, sentou com quietada Então tira a roupa e dá uma sentada Tô enlouquecendo com essa safada Então vem jogando Então vem sentando, é tempo quebrada Vem me socando, vem me socando Pode a minha xota, que seu vulgo eu vou chamando Taca piroca, taca piroca, taca piroca cheio de vontade Taca piroca cheio de vontade Cheio do baile, me pega de jeito, me taca piroca cheio de vontade 10G no beat, ele é cachorro mesmo, ele é safado E é disso que a espiranha gosta DJ, o papo da versão Ou melhor Entendeu, não entendeu Menina safada, mostra que é treinada Bronto no castelo, sentou com quietada Então tira a roupa e dá uma sentada Tô enlouquecendo com essa safada Então vem jogando Então vem sentando, é tempo quebrada Vem me socando, vem me socando Pode a minha xota, que seu vulgo eu vou chamando Taca piroca, taca piroca, taca piroca cheio de vontade Taca piroca cheio de vontade Vem do baile, me pega de jeito, me taca piroca cheio de vontade Vem do baile, me pega de jeito, me taca piroca cheio de vontade Vem do baile, me pega de jeito, 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 Obrigado.